Olá, amigos! Tudo bem? Neste vídeo, falaremos do reino dos animais. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. O reino dos animais é dividido em dois grandes grupos, o grupo dos animais invertebrados e o grupo dos animais vertebrados. Esses animais são organismos eucariontes, pois possuem um envoltório nuclear em suas células. Eles são multicelulares, isso quer dizer que possuem uma grande variedade de células. E também são heterótrofos, ou seja, são seres que alimentam-se de outros organismos. O reino dos animais possui os mais diversificados organismos e os mais numerosos deles são os grupos dos insetos. Vamos começar pelos animais invertebrados. Eles são animais que não possuem coluna vertebral e nem vértebras. Os principais animais invertebrados são os poríferos, mais conhecidos como as esponjas, as águas-vivas, que fazem parte dos animais quinidários, as planárias, os vermes, as minhocas, os moluscos e os artrópodes, com seus variados organismos. Os poríferos, ou esponjas, são animais com mais diversificadas formas e cores. Elas podem ser encontradas em colônias ou isoladas. Esses animais são aquáticos, onde a maioria vive nos mares. Mas existem também esponjas de água doce, como as cauxi, que são encontradas na Amazônia. Uma das características marcantes das esponjas é que elas são cérceis, ou seja, elas não se movimentam, ficam fixas em substratos. O nome porífero vem da presença de poros na formação do seu corpo e a abertura maior, por onde a água sai, depois de filtrada, é chamada de ósculo. O corpo das esponjas possuem as espículas, que são responsáveis pela sustentação desse animal. Outro invertebrado são os quinidários. Eles são animais aquáticos. A maioria é marinha e de vida livre, como é o caso das águas-vivas. Podem viver também de forma fixa, como é o caso dos pólipos. Existem também quinidários que vivem em água doce, como é o caso das hidras. Os principais representantes do grupo dos quinidários são as águas-vivas e as caravelas. Outro animal do grupo dos invertebrados são os platelmintos. Os platelmintos são animais de vida livre. Esses animais são comumente chamados de planárias. Eles possuem um corpo alongado e achatado dorso-ventralmente. Podem viver em ambientes diversificados, como no mar, em água doce, em ambientes úmidos terrestres e até mesmo parasitando o corpo de nós, seres humanos, como é o caso da Tênia, ou mais conhecida como a solitária. A estrutura do corpo desse animal é composta por ectoderma, mesoderma e endoderma. Devido a isso, são chamados de animais triblásticos acelomados. Pertencem também aos animais invertebrados os nematodes, ou nematelmintos. Os animais mais conhecidos desse grupo são os vermes e as lombrigas. Eles costumam viver em água doce, no mar, no solo e também no intestino de seres humanos, como é o caso das caries lombricoides. Esses organismos são muito perigosos para nossa saúde. Eles podem causar a elefantíase, doença causada pelo parasita filária. Eles parasitam os vasos linfáticos dos seres humanos. Os moluscos também são animais invertebrados e têm esse nome por possuírem um corpo mole. As lulas, as lesmas, são exemplos desses animais. Mas alguns desses animais possuem estruturas rígidas, chamadas de conchas, como é o caso dos caracóis. Essas conchas podem ser externas e as que têm articulação são chamadas de valvas. Um exemplo desse animal são as ostras. Mesmo com todas as variedades nas formas, os moluscos possuem por padrão cabeça, pé e massa visceral. Existem também animais invertebrados com o corpo que tem forma de anéis. Eles são chamados de anelídeos. Os principais representantes desse grupo são as minhocas e as sanguessugas. Faz parte dos animais invertebrados o maior filo do reino animal. Eles são os artrópodes, com cerca de 75% do total das espécies existentes no mundo. E são divididos em cinco grupos. O grupo dos insetos, dos aracnídeos, o dos crustáceos, dos quilópodes e dos diplópodes. Agora vamos conhecer os animais possuidores de coluna vertebral. Eles são os animais vertebrados. O primeiro deles são os peixes. Eles são animais aquáticos. Seus ossos podem ser totalmente de cartilagem, como dos peixes cartilaginosos. Um exemplo desses peixes são os tubarões e as raias, mas podem ter ossos rígidos, como dos peixes ósseos. Um exemplo desses peixes é o peixe lua, o maior dentre eles. Outro animal vertebrado são os anfíbios. São animais que vivem tanto no meio aquático como no meio terrestre. Eles têm uma pele lisa e úmida. No seu desenvolvimento inicial, que é no meio aquático, lá são chamados de girinos e possuem respiração branquial. Quando crescem, tornam-se adultos, ganham o meio terrestre e respiram por pulmões. Os principais representantes desse grupo são os sapos, as rãs e as salamandras. Outro animal vertebrado são os répteis. Eles são cobertos por escamas. Podem viver na água, como é o caso do jacaré e crocodilos. São animais que botam ovos, ou seja, são ovíparos, e regulam a temperatura de seu corpo por meios externos, como os raios do sol. Devido a isso, são chamados de animais ectotérmicos. Os principais representantes desse grupo de animais são as cobras, as tartarugas, os crocodilos, os jacarés e os lagartos. Existem também animais vertebrados que têm a capacidade de voar. E esses animais são as aves. Essa característica só é possível pela presença de estruturas muito leves, como os ossos pneumáticos. E as penas? As aves são animais endodérmicos. Significa dizer que podem regular a temperatura do seu corpo através do seu próprio metabolismo. Esses animais são divididos em dois grupos. As aves carenatas, aquelas que possuem um osso externo chamado de quilha. E as aves ratitas, aquelas que não possuem quilha. Um dos representantes das aves carenatas é a arara, que pode atingir 80 centímetros de comprimento. E a representante das aves ratitas são os avestruzes, que podem atingir até 2 metros de altura. O último representante dos animais vertebrados são os mamíferos. Esses animais têm como principal característica a presença de glândulas mamárias. Além dessas glândulas, esses animais são possuidores de pelos, que é exclusividade dos mamíferos. Os ornitorrincos e as equídenas são os mamíferos que botam ovos. Ou seja, são mamíferos ou víparos. Os seus filhotes, ao saírem dos ovos, amamentam-se do leite que escorre pela sua pele. Por isso, a maioria dos mamíferos são vivíparos. Como é o caso de nós, seres humanos. O reino animal é de extrema importância para a manutenção da vida na Terra. Os animais desse grupo mantêm o equilíbrio ecológico das cadeias e teias alimentares. São também dispersores de sementes, frutos e, principalmente, polinizadores das relações ecológicas. Esses animais são a base para a nossa alimentação e contribuem também para a economia global. Esse é o reino animal. E este é mais um vídeo do canal Ciências. E este é o reino animal.